Olá gente, muito boa noite, boa noite, estamos mais uma vez com a nossa live, como todas as segundas-feiras, aqui estamos nós nessa live de oração e daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus e a partir da meia-noite até uma hora da manhã estaremos orando por todos vocês que estão passando por aqui e por vocês que já deixaram o seu nome também para a oração e nós acreditamos no poder da oração. Muito bom estar com vocês, mais uma semana que Deus nos concede, hoje estamos iniciando aí essa semana com a bênção do nosso Deus, graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Gente, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico no Evangelho de São Mateus capítulo 13, melhor, capítulo 14, versículo 22 em diante. Muito bem, o texto bíblico diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto o despedia a multidão. E despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte e chegada já tarde estava ali só e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar e os discípulos, vindo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Muito bem, meus amados, esse texto bíblico fala quando Jesus Cristo, logo após de ter multiplicado os pães e peixes, realizado um grande milagre, Jesus Cristo então ordena que os discípulos entrassem no barco e atravessassem ali o mar da Galileia ou o lago de Genezaré e que fossem para o outro lado daquele lago, que era chamado o mar da Galileia, um grande lago. E segundo dizem, hoje já não é tão grande quanto antes, parece que diminuiu muito o volume de água, mas os discípulos entraram no barco enquanto Jesus despedia a multidão. E depois de Jesus despedir a multidão, ele vai para o lugar para orar, para ficar a sós com o Pai. E os discípulos entraram no barco e foram então obedecendo a Jesus para o outro lado. Mas é interessante a gente entender que os discípulos estavam obedecendo ao Senhor Jesus. Jesus ordenou que entrassem no barco e assim eles fizeram. E às vezes a gente pensa que pelo fato de obedecer ao Senhor, nós não teremos problema nenhum. O fato de obedecermos ao Senhor vai evitar com que tenhamos problemas, dificuldades. E esse texto, essa passagem, mostra que não é pelo fato deles estarem obedecendo ao Senhor, tudo aconteceria na mais plena normalidade. E é interessante entender também que quando Jesus pediu para eles entrarem no barco, ou ordenou que entrassem, era o cair da tarde. E eles estavam já ali na terceira hora, na terceira vigília da noite. Isto por volta entre três horas da manhã e seis horas da manhã. Olha quanto tempo eles estavam ali lutando contra aquele vento. Olha quanto tempo eles estavam remando lutando. Então imagina o cansaço deles. Imagine só o sofrimento daqueles discípulos, o desespero deles. E acontece na vida de muita gente que se sente exatamente assim. Não consegue vencer o vento contrário. Lutando, remando, remando, mas parece que não sai do lugar. As coisas não vão adiante. Muitas vezes é a família, é o trabalho, a área profissional da vida. Luta, 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 trabalha. Mas parece que não sai do lugar. Nada dá certo. E era o que os discípulos estavam sofrendo naquele momento. E eu quero dizer para vocês que é possível que isto aconteça com pessoas que obedecem ao Senhor nosso Deus. É possível que isso aconteça com pessoas que estão caminhando na direção certa. Mas as coisas parecem que não fluem de jeito nenhum. Então, meus amados, é muito importante a gente entender que nesses momentos onde a gente não entende o que está acontecendo. As coisas não fluem, as coisas não avançam. Nós precisamos refletir. Primeiro, estamos fazendo o que o Senhor nos mandou? Se estamos fazendo o que o Senhor nos mandou fazer, nós podemos ficar tranquilos. Não temos motivos para ficar com medo. Não há motivos de pânico ou desespero. Se nós estamos fazendo o contrário, não o que o Senhor nos mandou, e as coisas não vão para frente, então, é importante buscarmos a Deus, buscarmos a direção de Deus e andarmos em obediência a Deus. Então, em toda tempestade, em toda situação difícil, nós temos que refletir. Estamos obedecendo a Deus ou não? Se estamos obedecendo a Deus e as coisas não estão indo para frente na nossa vida, aí nós temos que esperar no Senhor, nosso Deus, para que as coisas possam mudar. Os discípulos estavam desesperados, estavam cansados, desde o cair da tarde até três, seis horas da manhã, eles estavam lutando contra aquela tempestade. E, de repente, Jesus Cristo vem ao encontro deles, mas Ele vem andando sobre as águas. E os discípulos, quando viram aquilo, se desesperaram e gritaram com medo. É um fantasma! E o Senhor, então, ouvindo o desespero dos discípulos, Ele diz, Sou eu! Tenho de bom ânimo! Não tenho medo! E Pedro, ouvindo as palavras do Senhor, Jesus disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. É interessante a gente entender que os discípulos já tinham tido grandes experiências com o Senhor. E, recentemente, eles tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles conheciam o Senhor. Talvez, no meio da noite, eles não conseguiam identificar o rosto de Jesus. Mas eles conseguiram ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e conhecem a voz do Senhor. E eles deveriam, imediatamente, reconhecer a voz do Senhor. Mas por que não reconheceram no primeiro momento? Talvez, pelo medo. Pelo cansaço. Cansaço. Estarem trabalhando o tempo todo, remando, remando. E, muitas vezes, na nossa vida, a gente dá mais atenção ao nosso esgotamento físico, àquilo que está acontecendo ao nosso redor, às circunstâncias que não são favoráveis a nós. E, no meio de tudo isso, a gente não consegue ouvir a Deus. A gente não consegue identificar a voz de Deus. Ouve tantos barulhos, as vozes de tanta gente, ao nosso redor, pessoas em desespero, e a gente não consegue identificar a voz do Senhor. E Pedro disse, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E o Senhor o chama, vem. E Pedro começa, então, desce do barco, põe o pé para fora, coloca sobre as águas, e Pedro começa a andar. Que coragem de Pedro. É elogiável a coragem de Pedro em sair do barco e começar a andar sobre as águas, em direção ao Senhor. Mas, logo, ele começa a sentir, de repente, o vento mais forte, começa a ouvir o barulho do vento, e então, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, o Senhor Jesus o toma pela mão, e logo vai com ele até o barco. E chegando no barco, o Senhor Jesus Cristo acalma o vento e a tempestade. Algumas lições que nós podemos aprender diante de tempestades, diante de ventos contrários. O Senhor Jesus Cristo chamou, e Pedro obedeceu ao Senhor. Mas, no caminho, ele começa a afundar. Às vezes, na nossa vida, é assim. Nós temos momento onde demonstramos ter muita fé. Momentos na nossa vida onde nós temos coragem de andar, ousadia para andar sobre as águas, voar. Estamos aí vivendo tempos extraordinários. Mas, de repente, num outro dia, algumas circunstâncias, a mentira, a perseguição, a falsidade, a decepção. De repente, começamos a dar atenção à doença, à dor que sentimos, o abandono, e nós começamos a afundar. Um dia estávamos lá no auge, com muita fé, e no outro dia estávamos lá embaixo, em depressão, e afundando. Meus irmãos, e aí, aí que nós temos que observar que isto é possível acontecer conosco, e é possível acontecer com muita gente que está ao nosso lado. E nós não podemos ficar criticando aqueles que estão afundando, ou aqueles que estão, de repente, fracos na fé, aqueles que, em alguns momentos, estavam trabalhando na obra, glorificando a Deus, e de repente, no outro dia, completamente desanimados. Aí que é importante nós termos uma postura de pessoas que se importam com outras pessoas. Sermos instrumentos de Deus para motivar as pessoas, para ajudar a levantar aqueles que estão caídos, estender as mãos para aqueles que estão afundando. eu não sei qual era a atitude daqueles que ficaram no barco, se estava incentivando Pedro ou não, mas muitas vezes nós estamos na plateia e vendo pessoas que estão andando sobre águas, que estão voando, que estão tendo grandes conquistas. Muitas vezes nós aplaudimos, outras vezes nós criticamos, outras vezes vemos afundar e nada fazemos. É importante nós entendermos que Deus quer que as nossas mãos sejam as mãos do Senhor para ajudar a levantar aqueles que estão caídos. Que a nossa boca seja a boca do Senhor para incentivar, para fortalecer a fé daqueles que de repente estão fracos. nós precisamos ser instrumentos para ajudar pessoas que não conseguem mais caminhar na mesma velocidade que nós fazemos como Jesus fez com Pedro. Levantou Pedro e agora caminha com Pedro quem sabe abraçados até o barco. Deus quer fazer grandes milagres na sua vida. talvez você já não está com a mesma força, com a mesma disposição que estava no dia de ontem. Quem sabe na semana passada com a mesma disposição e a mesma fé que fez com que você quem sabe descesse as águas do batismo. Não conheço a sua história, mas independente de como você está caminhando sobre as águas tranquilamente ou sentindo a força do vento, os problemas, as dificuldades, as calúmias, o abandono e de repente você está afundando. Saiba que o Senhor estende as suas mãos para te levantar e fortalecer você na fé. Creia nisso e seja uma pessoa grandemente abençoada, vitoriosa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus quer operar. Quem sabe nós estamos conversando agora com pessoas que estão vivendo um momento de profunda tristeza, quem sabe a perda de um amigo, de um parente, a perda de um emprego, eu não sei a tua história, mas você está para baixo e é compreensível tudo isso. Pedro teve um momento de grande fé para sair do barco, mas depois não conseguiu se manter na mesma fé. A palavra de Deus nos recomenda permanecer no Senhor. Há muitos que começam caminhando com o Senhor, mas não conseguem permanecer no Senhor. E se nós permanecermos no Senhor, nós vamos produzir frutos. Permaneça no Senhor. Vá em direção a Ele. Quem sabe você está vivendo um momento igual o de Pedro. Ou quem sabe você está vivendo o momento dos discípulos que ficaram no barco e que não saíram do barco. Quem sabe quando o Pedro estava afundando tinha gente, alguns discípulos falando, eu sabia que ele não ia muito longe. Eu sabia que isso era empolgação dele. muita gente criticando. talvez talvez tinha outros do barco dizendo Pedro, continue, não desista, não olhe para o vento, olhe para Jesus. Não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas todos nós sabemos que no dia a dia isto acontece. alguns aplaudem, alguns incentivam, outros criticam, outros querem ajudar a afundar, mas que você seja um instrumento para ajudar a fazer com que muitas pessoas andem sobre as águas. Vivam no sobrenatural e que você viva no sobrenatural, porque neste momento o Senhor está dizendo para você no meio da tempestade tem de bom ânimo, sou eu e quem é ele? É aquele que tem o poder para acalmar ventos e tempestades, dar vida aos mortos, é o Senhor dos senhores, é o Todo Poderoso, é o Emmanuel, é o Deus conosco, ele está dizendo sou eu. Não temas, não tenha medo, creia no Senhor. meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não conseguimos caminhar sobre as águas, viver o sobrenatural por nós mesmos, não é pela nossa força, não é pelas nossas virtudes, mas podemos viver o sobrenatural por causa do Senhor, em obediência ao Senhor. Quando não conseguimos nadar, não conseguimos ficar na superfície das águas, o Senhor caminha conosco sobre as águas, o Senhor que nos leva aos lugares mais altos, o Senhor que nos tirou lá do charco de lodo, das profundezas, e nós podemos habitar com o Senhor nas regiões celestiais. Deus vem atender aqueles que estão sofrendo neste momento, a perseguição, o abandono, a injustiça, pessoas que estão enfrentando a doença, pessoas que estão vivendo uma crise financeira terrível, ou uma crise familiar. meu Deus, o suplico a Tua graça, a Tua misericórdia, a mesma misericórdia que o Senhor teve de Pedro, e o ajudou no momento onde ele não demonstrava fé. Deus amado, fortaleça, ajuda-nos na nossa pouca fé, nos levante, dê ânimo a cada pessoa. Eu oro por aqueles que estão doentes, angustiados, oprimidos, sejam livres em nome de Jesus, que toda força negativa das trevas seja repreendida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Queremos que vocês vivam a vida vitoriosa em Cristo Jesus. E até segunda-feira, se Deus quiser, e ele há de querer. Um grande abraço.